O que é que eu tenho estado a estudar nos últimos tempos? E foram três dias com a Porto Business School que organizou um encontro com montos de business schools. E à primeira vista a pessoa pensou, ainda bem, business school, o que é que para aí vai? Mas convidaram-me para ir exatamente falar sobre mindfulness. Esse encontro, aquilo estava lá tudo, Harvard, London Business School, MIT, sei lá, estava tudo e mais alguma coisa. O que deixou-me, confesso, bastante nervoso. E eu comecei por ouvir um tipo que estou a gostar bastante de ouvir, que se chama Jeremy Hunter. E o Jeremy Hunter, ele é professor numa business school que é Drucker Business School e o Drucker é o pai da gestão. Que eu tenho lido um pouco, o senhor é absolutamente genial. Eu não sou exatamente, não tenho um interesse enorme sobre gestão, mas deleito-me a ler a clareza e a perspectiva que aquele homem escreveu. Textos há 40 anos que parece que está a descrever o que está a acontecer agora. E o Drucker, já antes do milénio iniciar, ele previu que para este nosso mundo desenvolvido, onde a economia é uma economia de conhecimento, que aquilo que é o maior motor de prosperidade não é a indústria hoje em dia, apesar de um terço da população é que trabalha com a informação e com a informação, trabalhadores de informação é tudo. Eu diria que aqui ninguém trabalha numa fábrica, pronto, já seria o que ele chama trabalhador de conhecimento, trabalhador de formação, que a prosperidade neste país desenvolvidos está dependente exatamente da produtividade do trabalhador de informação e aquilo que nos vai safar ou não é se vamos ser capaz ou não de aumentar a produtividade. Eu não tinha ideia nenhuma. As máquinas trouxeram uma produtividade ali, quando chegamos em 1950, 50 vezes. Aquilo que se produzia no início do século e que se produzia em 1950 os mesmos recursos, com muito menos gente, a mesma quantidade de matéria produzia muito mais do que alguma vez no início do século e esse aumento de produtividade é a razão para termos uma classe média e a abundância do qual temos derivado até hoje. Mas a produtividade, ele estava a prever, já não virá das máquinas, da tecnologia só, vai ser principalmente daqueles que estão por trás dessa tecnologia, que estarão a inventar essa tecnologia, que serão os trabalhadores de informação. E é giro que ele vê a solução deste aumento de produtividade, não é pondo mais gadgets em cima do trabalhador, mas sim dando atenção ao próprio trabalhador, já que o maior, o capital, por assim dizer, o maior recurso de uma indústria de informação é o próprio trabalhador. Não são as máquinas, nem é mesmo a informação, mas é o próprio, porque é ele que vai gerir, criar, recriar, distribuir esse conhecimento. E eu pensei, bem, isto é muito giro, isto é muito giro, porque hoje em dia esse trabalhador de informação está feito num oito. Tipo, isto é uma contradição brutal. Por um lado, temos uns tipos que depois eu fui ler o último relatório sobre Human Capital, que saiu da reunião de Davos de 2015, tipo, a olhar, ok, qual é o nosso capital em termos de humanidade e o que é que isto pode produzir, e eles repetiam mais ou menos o que o Drucker estava a dizer, isto vai depender completamente da qualidade e do treino e da capacidade que o ser humano tem para lidar com a revolução, a quarta revolução industrial que está aí a vir, mas tudo a falar do exterior, como é que nós vamos lidar com a tecnologia, novas maneiras de nos conectarmos através da tecnologia e ninguém a pôr ênfase. Ok, e o ser humano, que vai estar por trás de toda essa inovação em tecnologia, o que é que lhe vai acontecer? E neste momento, ao ritmo que estamos a ir, não está fácil. E não está fácil, não sou eu a dizer empírico. Depois de ir ler assim um relatório da McKinsey, em que a conclusão deles, depois de uns anos de estudo sobre algumas equipas de topo no tipo de ambiente de trabalho habitual, dizer, os maiores talentos num ambiente de trabalho contemporâneo tornam-se altamente incapazes de chegar ao seu potencial, porque entre estarem, pois é, uma noção que é o paid reality, que é pressure all the time, always on, information overload, undistracted environments, que é mais ou menos a realidade que a maior parte das pessoas trabalham. Essa conjuntura de um ritmo acelerado de mudança e uma realidade em que a pessoa não tem descanso, está, olha, está a tentar fazer tudo ao mesmo tempo e o multitasking é, assim, a estratégia que parece estar mais, a ser mais utilizada e é muito pouco eficaz, tanto em termos de produtividade, não há um único estudo a dizer que multitasking é eficaz e em termos do sistema nervoso e do que acontece com o cérebro humano, não há uma fragmentação e uma hiperativação do nosso sistema nervoso que nos deixa, ao fim de uns anos, feitos num oito. Então, e a minha proposta na Business School, embora não tenha dado a palestra toda, é que, se calhar, está mesmo na hora de dar atenção àquilo que vai permitir navegar esta quarta revolução industrial, que é o ser humano. Não adianta alta tecnologia e montes de oradores a falarem, pois, nós precisamos inovar e precisamos inovar. E como é que um ser humano consegue ser criativo e inovar quando o seu sistema nervoso está armadilhado para fuga, luta e congelamento? Quando o que mais o domina, em termos de comportamento, são os seus sistemas neuronais mais primitivos, em vez dos seus sistemas neuronais mais desenvolvidos, que é a nossa capacidade, enquanto mamíferos, estabelecermos relação, sentirmos seguros e, realmente, podemos olhar para um mundo com suficiente segurança para dar um passo em direção ao desconhecido, porque, cheios de medo, os passos que damos em relação ao desconhecido é a partir desse medo, ou seja, sempre na tentativa de controlar e aguentar a coisa. e, com o mundo a mudar esta velocidade, a pessoa bem se pode agarrar ao passado que está feito, porque a jangada já está a afundar, porque eu fiquei abismada, andei para aqui e disse só um bocadinho, o que é que andaram a dizer em Davos, isto é na velocidade de mudança que estão a prever? É uma maluquice, tipo, as crianças atuais, 65% delas trabalharão em profissões que nem existem. Então, elas estão a estudar e estão a ser preparadas para um mundo que, realmente, o que elas vão trabalhar não tem nada a ver com o que existe agora. 65%, é imenso isto, obviamente, no mundo desenvolvido. Eu calculo que a África não vai mudar assim tão depressa, mas, se calhar, Portugal vai um bocadinho mais devagar. Os Estados Unidos estão feitos ao vivo, provavelmente, na Coreia e por aí a fora, a velocidade deve estar estonteante. E é curioso que, ao contemplar essa possibilidade, então vamos dar atenção ao ser humano e cuidar do seu potencial para dar resposta. Não temos muita metodologia para isso. A nossa educação, em termos de treinar a mente no Ocidente, levou Descartes mesmo ao pé da letra. Não é? Penso, logo existe. Então, ser e pensar ficaram como sendo a mesma coisa. E quando se vai treinar ser, o que é que se faz? Pomos os putos a saberem, vamos lá ver, a saber pensar, entre aspas. Mas pronto. Mas, pelo menos, a usar o seu cognitivo e serem capazes de absorver a grande quantidade de informação. E deixámos o resto do ser humano pouco treinado. Mais uma vez, a lista de 2015 sobre Human Capital, aliás, 2016, quais são os skills, as apetências necessárias agora e prevê-nos nos próximos 5 anos, uma lista de 10, lembro-me 3 que eram altamente cognitivas, que era Complex Problem Solving, Complex Problem Solving, depois tinha uma outra a ver com um tipo de Reasoning e há mais uma. Eu lembro que 10, ok, 3 eram bastante intelecto e cognitivo, as outras eram altamente relacionais. Tinha mesmo a inteligência emocional, estava praticamente no topo da lista e depois a capacidade de relação, a capacidade de gestão de projetos complexos, que não é só estar a pensar, mas sim ter equipa, tudo skills que dependem exatamente de um ser humano capaz de aceder ao seu potencial, não só cognitivo, mas também de inteligência emocional, social e por aí fora, que nada disso faz parte do atual sistema de educação. Espero que venha a fazer, mas não faz. E a minha proposta para o Business School era exatamente essa. Neste momento, os meus não estão a receber isto. Os líderes não aprenderam a ser verdadeiramente capazes de lidar com um mundo que requer deles mais humanidade do que aquilo que foram treinados. E vocês, Business School, estão à rasca porque aquilo que têm para ensinar, qualquer pessoa vai ao YouTube aprender. Porque as Business School, o grande tema daquele fórum foi o que é que nós vamos fazer quando aquela informação, este método de ensino puramente de dar informação, estamos feitos. Porque aquilo que o professor está a dizer já está na net. Berkeley, Harvard, já estão lá, as palestras já estão lá com os milhões do mundo. Por isso, o que é que o professor de, sabes, da Porto Business School vai falar sobre estratégia quando já tem o seu igual de Harvard com uma palestra disponível, não está fácil. E a proposta foi, se calhar o que uma Business School pode dar, que o YouTube nunca pode dar, é o encontro com ser um sítio de encontro entre seres humanos e fomentar aquilo que só pode ser aprendido no encontro com outros seres humanos. E não é só a informação didática, mas aquilo que aprendemos na relação com o outro e com nós próprios. E era esse lado do Mindfulness, de desenvolver uma metodologia de treino, de atenção. Porque a atenção, na verdade, isto não é uma economia de informação. Nós vivemos numa economia de atenção. O recurso escasso que nós precisamos aprender a gerir é a atenção. Porque informação é uma abundância, até há de mais. Mas quem processa essa informação é um ser humano. E a capacidade de atenção desse ser humano é limitada. Por mais que nós tentemos dar atenção a várias coisas ao mesmo tempo, o que se descobre realmente é que não é possível dar atenção a várias coisas ao mesmo tempo. Há uma necessidade de gerir como é que eu atendo àquilo que chega. E neste momento ninguém nos está a ensinar isso. Não aprendemos na escola e o ambiente de trabalho em que estamos leva uma fragmentação da atenção. A vida fora do trabalho também é bastante fragmentada. Então o ser humano, com a sua capacidade mais essencial para ser eficaz, produtivo, está destituído disso. A sua atenção não está a funcionar. E que o treino de Mindfulness realmente é um treino de atenção. E ao ser um treino de atenção pode-nos dar a prática suficiente para criar as fronteiras necessárias para lidar com esta tecnologia que é absolutamente incrível e realmente trouxe imensa produtividade, mas também começa a ser impeditiva. Porque traz tanto, é tanto de informação que a pessoa ou sabe gerir como é que utiliza a sua informação ou passa por uma experiência que eu confesso que também dou por mim, às vezes, nessa situação, é ter um dia cheio de coisas para fazer e chegar ao fim do dia e, tipo, ver a lista e aquilo não diminuiu muito. Não, antes, para o contrário, há mais umas tantas que entraram. Mas o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Foi uma atenção que não conseguiu ir de A a B porque se dispersou com uma quantidade de coisas. e se a pessoa não treina a sua mente a manter-se em linha de curso, o que chega ao fim do dia, a coisa não acontece. E não há nada, eu não consigo pensar em nada nesta vida de verdadeiramente importante que eu tenha feito que não tenha sido feito à base de dar atenção. Eu não tenho nada que tenha acontecido de importante. Ah, estava completamente desatento e aquilo que é fantástico aconteceu. Não, não é, não. Tudo o que é importante requer atenção para levar a cabo e fazer com que aconteça. Então, já viram? Um ser humano que tem uma atenção dispersa é um ser humano com forte dificuldade de chegar onde gostaria. Além de ser um ser humano infeliz, porque um ser humano que está disperso, que não consegue aceder à experiência presente, o único sítio onde pode encontrar satisfação é no presente. não é naquela realidade virtual de 550 coisas que um dia há de conseguir fazer, mas que na verdade não está a fazer nenhuma delas. De tudo que nos chega, com a atenção podemos dar prioridade às coisas. O que é que é mesmo importante? E se calhar uma quantidade de coisas que atendemos que não são importantes. Eu ultimamente ando por uma disciplina de não começar o dia pelos mails. raramente eles são a coisa mais importante. E começar o dia por ter tempo para planear o dia, que era uma coisa que eu não fazia. Minha tendência era ir fazendo aquilo que estava ali para fazer. E é tão fácil ter uma manhã consumida em mails que não são necessariamente a coisa mais importante. E isso é tão simples. Mas, olha, isto é o treino da atenção aplicado ao raio dos mails. E eu calculo, e agora até tenho estado a pensar mais nisso, e eu obtive num livro, nesse sentido, Mindfulness, o treino da atenção aplicado, não só quando estamos com os olhinhos fechados, e sim a treinar esta atenção a lidar com este ambiente interno, mas também Mindfulness aplicado ao ambiente externo. Especialmente o ambiente de trabalho. E estou, assim, com a sensação, pelo pouco que eu tenho estado a ler, e uma empresa que há anos que anda a dedicar pesquisa nesse sentido, eu acho que há muito por fazer. Primeiro estava assim, um bocadinho, é, estão a fazer do Mindfulness mais uma ferramenta dentro de caixinhas, mas não, acho que é mesmo importante estabelecermos fronteiras de relação com a tecnologia e com ganharmos negócios, que é exatamente o que estás a dizer. Primeiro passo é saber o que é que é importante. Só depois é que é possível agir nessa direção. Você, portanto, nem sabe o que é que é importante. Acho que é o Stephen Covey que põe-se logo no primeiro capítulo, não é? Highly effective people. Sim, o treino da atenção é absolutamente essencial para discernir first things first. E depois o outro lado da atenção, não tem só a ver com levar as coisas a cabo. É o, é o, é aquilo que nós pomos entre nós e o outro. Não há relação com o outro se não houver capacidade de atenção, se não houver presença. E é mesmo irritante estar a falar com alguém que não nos dá atenção. Não, é. Justo está transmitindo qualquer coisa e o lado lá... Hoje de dois... Hoje nem é preciso ter um objeto, porque já há tanta fragmentação que a atenção nem fica. Nem fica tão... Mesmo amar, entrarmos em relação com o outro, que é tão vital para estar vivo em termos de um sentido de segurança, precisa de atenção. E este estado de dispersão, que ainda por cima está a ser tão alimentado pela tecnologia, eu acho que se não cuidamos acaba por nos roubar da nossa humanidade. Em vez de ser uma ferramenta, acaba por ser um impedimento. E então, eu ando a planear dizer isto numa série de empresas. Mais coisa, menos coisa. E há, não, há umas estatísticas mesmo interessantes. Um dos artigos que li na Harvard Business Review, e é um dos principais contribuidores, Dr. não sei o que, Hallowell, e ele fez uma pesquisa sobre, primeiro como criança, estava a estudar exatamente déficit de atenção, o síndrome. E depois começou a notar os adultos, os pais e pessoas com quem trabalhava, e começou a notar características muito semelhantes entre os adultos e as crianças, que tinham síndrome de déficit de atenção. Então, nos adultos, ele passou a chamar um trait, e um trait em português será... Traço. Um traço. Então, um traço de déficit de atenção. O seu modo operativo dominante é de desatenção. E o artigo todo é sobre o drama dessas vidas de adultos, e muitos deles em lugares mesmo de imensa responsabilidade. Depois ele foi dando acompanhamento, e tinha uma mente em um alto estado de fragmentação, de não conseguir estar suficientemente tempo com coisa nenhuma ou pessoa alguma para se sentirem minimamente capazes, tanto de relação como de levar as coisas a cabo. Eu não sei se já, não sei se me deparei assim... Conheci um adulto só no outro dia, por acaso era um gestor. E ele mesmo disse, tu não imaginas, eu hoje em dia tenho uma dificuldade enorme de passar muito tempo a dar atenção. Seja uma conversa que está a acontecer, um bocadinho de texto que eu estou a ler, estou um pouco atento, e quando tenho que reconhecer só, porque começou a ser exposto ao Mindfulness, a minha atenção já foi. Eu apanho um bocadinho e... Já não estou ali. E eu pergunto, mas tu vais para onde? Não sei. Não faço ideia. Só sei. É que não estou ali. E outra que eu ouvi também de outro gestor foi ele dizendo, já tenho que reconhecer que estou viciado no Facebook. Eu não passo mais de 15 minutos sem ir lá dar uma espreita dela. Então, o estudo que eu li sobre mails indicava a relação com o mail como muito semelhante a uma slot machine. O que a pessoa adquire numa slot machine e o vício. Porque quando vais ao mail e, vamos dizer, tem como uma imensa coisa para fazer. Há um sentido de se sentir assobervado. Está com o cortisol mais um bocadinho lá em cima. Quando vai ao mail, está a fazer qualquer coisa e está a fazer e aquilo dá um quiquezinho de dopamina. Pelo menos isto eu estou a fazer. Claro que a pessoa nem fica lá tempo suficiente porque, entretanto, chegou outro mail. Mas tudo bem. Pim. Já estou no outro quiquezinho. E este texto está no The Potential Project. Os tipos falam que 35% da população americana adulta hoje em dia está viciado em ir ver mails. Tipo, tem que ir lá ver. E isto é um vício. Não tem nada a ver com produtividade. É só ter aquele quiquezinho de... O tom, o ser uma voz também tem um papel importante. O ouvido está diretamente ligado ao nervo vago e, por sua vez, diretamente ligado às partes mais antigas do cérebro sem passar pelo neocórtex. Isto está desenhado para sermos altamente sensíveis ao timbre da voz humana. Não há nada que nos puxe tanto como a voz humana. Porque, nada, os bebezinhos, a maneira de sobreviver, é como é que a mãe está? Só pelo tom. Não é preciso saber o conteúdo. Isto está muito treinado. Por isso, isso também é um objeto de distração forte. Assim, a boa notícia é isto treina-se. A dispersão treina-se. Também é uma coisa que se treina. E o foco também se treina. E depois também criar ambientes que são favoráveis a foco também ajuda. E há ambientes de trabalho que são tudo menos favoráveis a ter algum foco. Bora, está na hora. Sabe, sabe, sabe. Apoio. Apoio. A CIDADE NO BRASIL